Olá, meu nome é Cláudio, este é o canal da Minha Quima Livros e hoje estou aqui para falar sobre este livro, o último lançamento de Nuno Camarneiro, se eu fosse. Este livro é de Dom Quixote, é um livro bastante curto, tem 126 páginas. Os capítulos são de uma página, são muito rápidos e então vou-vos falar um pouco. Primeiro, a minha experiência com o Nuno Camarneiro, eu comecei a lê-lo com um livro No Meu Peito Não Cabe em Pássaros e gostei imenso desse livro, adoro, é um dos meus livros preferidos. Depois acabei por não ler o segundo romance, Debaixo de Algo no Céu, e acabei por comprar este porque já tinha vontade de ler outra vez o Nuno Camarneiro. Este livro, despoja-me a atenção, muito sinceramente. Saiu há uma semaninha, pouco menos, está nas livrarias portuguesas, mesmo na altura certa, portanto, quem vai à feira de livro vai poder encontrar este livro nas bancas e a minha versão está autografada, a minha edição está autografada, mas eu nem ligo muito a isto dos autógrafos. Então, este livro está dividido em três partes. Começa com o ano de 1928, depois temos o ano de 1956 e depois temos 2015. A história gira em torno, é toda passada num hotel, nas três partes, portanto, só que são em alturas diferentes, não é? E claro que em cada ano nós somos apresentados personagens de acordo com aquele ano, que se vestem daquela forma, de acordo com a época, os objetos que estão no hotel e tudo mais. São desabafos, são pensamentos, são frustrações, todas elas apresentadas pela escrita maravilhosa de Nuno Camarneiro, que eu adoro, 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 e os personagens, nós conseguimos imaginá-los, eles são pessoas como nós, são muito reais. No fundo, eu li este livro muito rápido, é muito fácil de ler, e eu gostei muito, mas, sendo muito sincera, eu só consegui memorizar, ou houve apenas três personagens que me cativaram mais. Portanto, este livro está cheio de personagens. Portanto, na década de 20, nós temos os quartos, eles são-nos apresentados em cada capítulo. Portanto, aqui em cima temos o quarto 107, onde está Maria Luisa Gonçalves. Temos o quarto 106, depois na década de 51, para os quartos 200. Às vezes, o capítulo é escrito na primeira pessoa, e a maioria são escritos na terceira. É interessante ver que, apesar dos anos passarem, as frustrações, os pensamentos, os sonhos, os desejos, são iguais. Portanto, nós evoluímos em relação aos objetos, à história, à tecnologia. Transformamos tudo, menos o que vai dentro de nós. Portanto, foi aquilo que eu tirei, é a mensagem que eu tirei deste livro. Chegamos a 2015 e ainda temos pessoas a sofrer por amor, de maus-tratos, com sonhos, frustrações. Portanto, nós podemos mudar tudo o que dá à nossa volta, menos a cabeça, não é? É difícil alterar isso. Eu gostei da maior parte dos personagens, mas apenas três personagens ficaram na minha memória. Uma delas, eu acho que não vou esquecer. Por acaso, agora não me recordo qual é o quarto, mas há uma mulher que é considerada louca. É louca. Até os funcionários têm medo de ir àquele quarto. E esse foi o que me mais arrepiou, muito sinceramente. Depois, em 2015, temos aqui o Rodrigo. Esse também me fascinou, digamos assim. Identifiquei-me um bocadinho. Eu não sei se vai ficar claro aquilo que eu queria dizer do livro. Também não há um livro que eu possa falar muito, porque aqui não acontece aquela história, começo, meio, fim. É a típica história que muita gente está habituada. Não, isto são mais pensamentos, situações, reflexões, ideias, sonhos, desejos dos personagens. Ah, pois é, esta capa. Eu não gosto de nada desta capa. Acho que esta capa não... não retrata muito bem o livro. A sério. Não sei. Não gosto muito. Mas alguém que tem uma opinião contrária pode deixar aqui comentários. Engraçado que na década de 20, os personagens têm mais... estatuto. São pessoas mais importantes, com títulos importantes, professores, doutores, escritores. É interessante ler. É uma leitura agradável. E aqui fica a minha recomendação. Para quem já leu alguma coisa de Nuno Camarneiro e tem vontade de voltar a ler, como eu.